Janeiro foi bom, fevereiro foi E março como foi? Líder no mês, no dia e no horário nobre A dançar, a cozinhar, a jogar A sua preferência, o nosso sucesso Muito obrigado Como vai ser abril? Calma! Consigo do nosso lado, só pode ser melhor Juntos criamos a sua televisão